Fala pessoal do CAD, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma peça do Francisco Tárrega, chamada Lágrima. Uma música simples, mas muito sentimental, muito melodiosa. Vocês vão adorar tocar no violão. Tem a partitura passando aí junto com a minha interpretação e se quiser a partitura depois a gente pode disponibilizar pra você aí com o maior prazer, tá bom? É só mandar um e-mail no conservatoradistancia.com pedindo e a gente envia com prazer, assim como outras peças aí do canal. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, espalha pros seus amigos e vamos juntos nessa estrada da música, beleza? Até lá então, aproveita aí! Tchau, tchau! 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 Vale ou não vale aquele likezinho? Pede lá a partitura que a gente manda pra você, tá bom? Até a próxima Estrada da Música, passa pelo CAD!